Dois agressores de Henrique Castelli são indiciados depois da agressão que quebrou a mandíbula do ator. Os dois serão indiciados por lesão corporal. Quer dizer, esse caso, inclusive, vai ter continuidade, pode dar até prisão. Vai estar dando o que falar essa história aí, ó. A polícia indiciou duas pessoas, né, por lesão corporal grave no caso da agressão ao ator Henrique Castelli. Isso lá em Alagoas, que aconteceu na semana do Réveillon. Aí, o inquérito policial foi enviado ao Ministério Público de Alagoas para ser analisado. O inquérito vai ser analisado. Agora o Ministério Público vai começar, pode começar a investigação ou recusar dar prosseguimento ao caso. Vai depender do Ministério Público. Aí a agressão aconteceu, mas olha essas histórias que eu vou falar agora. Primeiro, a agressão aconteceu numa festa, numa marina. Três marinheiros deram depoimento e eles confirmam a versão dos supostos lá, dos caras que agress... Eu não vou falar supostos, agressores, porque eles agrediram, né? Mas os supostos culpados dessa história, os três marinheiros que deram depoimento confirmam que o Henrique Castelli, que teria começado a briga. Aí a defesa dessas duas pessoas indiciadas, a defesa declarou que o caso se trata de legítima defesa e que eles aguardam agora a decisão do Ministério Público, porque eles dizem que o Henrique Castelli que deu o soco primeiro, os rapazes lá somente se defenderam, mas se defenderam bem defendidos, né? Porque quebraram a mandíbula do cara, né? Agora, olha só, o advogado dos indiciados, né? Desses agressores, ele diz assim, que o Henrique Castelli, ele deu quatro versões dessa história. Primeiro, ele falou que sofreu um acidente na academia. Lembra que ele mentiu? Que ele falou que, não, eu me machuquei na academia. Depois que ele resolveu virar público e falar que foi uma briga, né? Aí, na polícia, no primeiro momento, ele disse que não se lembrava absolutamente de nada. Depois, ele falou que estava ao celular e foi surpreendido, sem saber o motivo. Foi surpreendido pelas costas, o pessoal foi e bateu nele. Ele, cada hora, está falando uma coisa também do Henrique Castelli, né? Acho que ele está se complicando um pouco aí. É. É. Tá aí, Henrique Castelli, grande ator, e ele precisa realmente do visual. Ele é modelo. Sim. Acho que é um dos atores mais bonitos da televisão e ele teme ficar com a sequela aí, mas está sendo muito bem assistido, tem uma equipe muito boa trabalhando para ele. Fabiola Raipert trazendo as informações aqui. Ele estava assistindo um jogo de São Paulo no dia que aconteceu isso daí. Ele estava assistindo um jogo de São Paulo. Ontem, o São Paulo perdeu, perdeu do Inter, perdeu em casa, 5x1 para o Internacional de Porto Alegre. Vamos seguir, né? O Lombardi é São Paulino. Lombardi. Quando o Palmeiras perde, o Cotinho não fica. Fica falando, fica? Não, só porque o Palmeiras ganhou de 4 do Corinthians, acho que ele vai reclamar. Agora, deixa eu falar só uma coisinha. Uma das sisteminhas importantes desse processo do Henrique Castelli é um promotor de justiça. Nós ouvimos o promotor aqui, ele falou aqui para a gente, ele assistiu a agressão. Então, eu duvido que o Ministério Público de Maceió não vá aceitar a denúncia.